No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais são as melhores variações de flexões explosivas Vai! 1, vamos! 2, bora! 3, 4, 5, 6 Bom galera, é o seguinte, hoje eu vou apresentar pra vocês Vocês já devem ter visto eu com ele Grande Japamorfo Que manda pra caramba É nóis! Estamos aqui mais um dia Quem não conhece o Japamorfo, o canal dele vai estar na descrição do vídeo E hoje tem uma presença ilustre do Panda, mano Esse maluco aqui é da capoeira O cara é diferenciado, faz capoeira, faz calistenia, faz musculação É atleta O maluco é atleta, é bruto E é o seguinte, vamos pegar esses dois caras aqui hoje E a gente vai fazer, cada um vai mostrar uma flexão, uma variação de flexão explosiva Pra quem não sabe qual é a flexão explosiva, vocês estão vendo no vídeo aí Isso é basicamente flexões explosivas Só que obviamente, como qualquer outro movimento da calisteria Existem várias variações de flexões explosivas O Japa vai passar algumas e o Panda vai passar algumas Então cada um vai passar um pouquinho Eu vou ensinar vocês a fazer cada uma delas Então solta o like aí, comenta aqui embaixo Qual a sua flexão preferida E bora pro vídeo de hoje com as melhores flexões explosivas Com esses dois monstros aí da musculação Pessoal é o seguinte, primeiro exercício eu quero que vocês passem aí Vocês vão se decidir, mas eu vou deixar aqui a opção que é o primeiro movimento Vocês falam quem quer fazer o que Primeiro exercício é a flexão com palma Que é a mais fácil Quem quer fazer essa daí? É eu né É o Japa né É o Japa Tem que deixar Japa Vamos passar a progressão pra galera com o joelho no chão Porque eu falo pro pessoal o seguinte Antes de tentar a parada igual a musculação Você não vai chegar começando com 100kg Enfrando no equipamento, não é mesmo? É Tem uma progressão E a progressão é usando o joelho no chão A gente vai colocar o joelho no chão E vai fazer a flexão com palma Então Japa, junto aí comigo Ó Colocou o joelho no chão A gente vai simular a flexão com palma Pra depois ir pro joelho estendido Então ó Você vai simular ela aqui ó Então desce Palma Volta Isso Beleza Mais uma Você vê que o Japa já tem facilidade em fazer Daí você pode fazer num lugar mais alto Que seria nesse totinho aqui Japa Então ó Coloca Abre a perna E ele vai fazer o movimento aqui Por quê? Aqui é mais fácil que fazer no chão E já é com o joelho estendido Então vai Bate palma E volta Nesse exercício aqui você pode fazer por sério Você pode fazer por repetição Tanto faz E aí a última progressão Seria finalmente no chão Que aí é pra arregaçar mesmo Chega aí Japa Então seria os três níveis Ó O Japa já é diferenciado 2 3 4 Ó 5 3 Ó Pra você que fala que Ah tá muito pesado pra fazer Quanto quilo você tem Japa? 95 95 quilo E tá aqui fazendo flexão explosiva Então você não vem falar que o teu peso aí influencia Porque você não consegue Dá pra fazer com o joelho no chão A segunda flexão Que eu quero passar Essa eu vou deixar pra mostrar aqui E essa aqui Precisa do que? De alongamento E ó Levanta aí Bate palma atrás já Bate palma atrás aqui ó Rola? Não rola Então o primeiro passo Pra você fazer a flexão com o palma atrás É ter essa mobilidade aqui ó Tá vendo ó As costas ó Mostra Então ele já tem a mobilidade Pra fazer a palma Bate palma Palma nas costas Vamos tentar fazer essa? Primeira progressão é com o joelho no chão também Você vai tentar fazer Coloca o joelho no chão Vai lá Põe o joelho no chão Bate palma E vai Pra trás Agora atrás Isso Então galera ó No chão Você tem essa questão Você tem essa questão de você conseguir Fazer o movimento mais devagar Estudar o movimento Igual quando você ia do musculação e queria fazer o movimento Pode falar Não, não Eu tô alongando aqui Ele tava levantando a mão Achei que tinha escrito Ah não Alguma coisa O japonês tava alongando os punhos Mas basicamente essa daí seria com o joelho no chão E aí o segundo passo é o mesmo esquema Seria fazer aqui na barra Então ó Você vai fazer e vai bater a palma lá atrás Isso Tá vendo que ele consegue ter o mesmo movimento Com a mesma qualidade Só que obviamente fazendo com mais facilidade Tá vendo ó Basicamente dessa forma você vai progir E agora a gente vai pro último Que seria com a mão no chão Sempre progiram assim ó Do mais fácil pro mais difícil Agora ele vai bater a palma atrás Ó Um Isso Dois Três Quatro Ótimo Cinco Beleza Essa tá legal Agora eu quero passar uma Que é a flexão Tiger Bend Que a flexão cansa né Você sente se dá um pump? Dá um pump na... Você quer da musculação? Parece o pump do equipamento Ou é um pouco diferente? O que você sente? É um pouco diferente né Você trabalha um pouco de tudo O que eu percebo agora no Projeto 2x3 É que quando a gente faz musculação Parece que o pump continua Tipo demora mais pra voltar Porque acaba jogando muito sangue Enrigando muito musculatura Na calistenia como é uma coisa mais... Não tem tanto essa questão da fadiga De tração né De ir pro lugar certo Você acaba jogando um pouquinho menos de sangue Você sente essa diferença Mas o que que também acontece Como a musculação é muito equipamento É a que eu tô sentindo de dificuldade Eu tô me sentindo um pouco mais travado Entendi Eu fui fazer barra esses dias E duas semanas de treino de musculação Eu já tô sentindo que eu tô perdendo mobilidade Perde mobilidade Isso é verdade E a mobilidade que é o negócio que eu vou ver no final do projeto Como que tava a minha mobilidade antes Dica pro Mesquitinha Fazer massagem miofacial Miofacial ajuda já Demais Quem sabe no canal a gente não vê esse conteúdo aí de mobilização Vocês querem ver eu sofrer Eles curtem o filme ferrando Demais Vai dar viu pra caramba Vai ser todo roxo É Porque dói pra cacete Você gritando Dói muito É isso ai Bom então basicamente vocês veem que eles tem uma experiência do mundo deles Eles entendem quando eles fazem calistenia assim como eu entendo quando eu faço musculação Que são essas diferenças No canal a ideia do 2x3 é mostrar essas diferenças pra vocês E vocês escolherem o que é melhor pra vocês Se é musculação calistenia Se é só musculação ou se é só calistenia Normalmente eu acho que o mix vai ser o mais adequado Agora a gente vai fazer a flexão Já viu a flexão Typer Não Mostra pra nós É isso aqui ó Essa aqui eu quero ver se eu fazer Porque eu acho que vai ter dificuldade Você vai descer ó Pra cá Nossa Voltar E o outro lado ó Você acha que dá conta Japa? Vamos aí quando eu vi Bora Tenta ai Japa Você também Eu já fiz esse daí Quando eu sei que faz Vem cá Pega o Japa aqui Pega de frente Como é que é? Aqui Ó Agora vai pro lado Ó Vai pro lado E volta Isso Outro lado Estende o braço Isso Aí ó Agora você vai fazer sem subir Você vai pro meio e joga pra cá E volta Ó Pra cá ó Peraí minha mão aqui Vai Ó Difícil Japa Ah mas se eu fazer só assim É É suave ó Fácil? Estende o braço Estende o braço Aí ó Completo Pega peito ou não? É Pega braço O cara é forte hein Ah Mas sentiu pegar mais amplitude? Aham Esse movimento é um movimento que pega mais amplitude Tá um pouquinho diferente Agora pra finalizar Essa vai ser difícil de conseguir Que é a flexão superman Já tentou essa daí? Não Como é que é? A flexão superman é da hora meu Você vai voar Você vai virar o super Super japonês Eu acredito que eu posso voar 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 É da direitos altorais Ó Então a gente vai fazer isso aqui ó Você vai descer ó Fazer devagar Desceu tudo Você vai explodir E jogar a mão pra frente Vixe Dá uma apoiadinha aqui ó Ah entendi Ó 3 2 3 Agora Descente Eu preciso mais difícil O que você quer fazer é você bater palma atrás Vixe Essa aí você não me passou mortal? Hã? Bora ver É isso aqui ó Vou fazer pra não dizer que eu não faço É isso aí ó Mano se ligando não dá nem pra chegar Não Você vai só fazer o explosivo Você vai só fazer o explosivo Eu quero ver ele fazer Vamos ver Vamos ver Vai 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 Aí cara Feito mano É isso aí ó Igual fiz um mortal lá no canal da Growth Mostrou uma regação Agora já pá Vai Tô louco vai Tem que sair com palma Inclusive hein Tem que tirar o pé do chão hein Ele vai levantar Joga isso Joga pro ar E o cara sempre vai O último movimento é do Usa perna Vai se empurrar Usa o pé pra pular Isso Boa Isso De novo Mais alto Tá roubando mas vai Roubou mas foi É assim mesmo Tenta não fazer isso aqui ó Só de alongar aqui o antebraço já dói Já dói Ó Você vai descer e ó Entendeu E isso Eita Eita Olha meu braço Que isso mano É muito impacto né Sabe o que eu falo A galera da calistenia O bom é que a articulação nossa Os tendões São muito fortalecidos né Então quando a gente vai pegar a carga O risco de lesão é muito menor Então a galera que começa na calistenia e depois vai fazer uma musculação Vocês podem perceber que esses caras dificilmente vão se lesionar Pode crer Porque a gente fortalece muito as articulações Até a capoeira também né Capoeira Demais Capoeira também ajuda Então assim São modalidades que se completam se você souber juntar Basicamente Esses foram os exercícios mais básicos né Que dá pra fazer E agora tem o último que é o final mesmo Que é a piruleta Vai Que você queria que ele fizesse Que é o 360 É Bora tentar esse Ó Basicamente a gente vai fazer em partes Então você vai jogar E aí você vai tentar Trazer essa mão pra cima Fazer isso aqui ó Só que sem apanhar o pé no chão Basicamente isso aqui ó Vai Vai Quero ver Vamos lá Vamos ver se os caras mancham Como é que é mesmo pai? Joga e empurra E abre o peito é tipo um flare velho Tipo um flare Tipo um flare Mas de uma vez é Explode e gira Vamos Não de uma vez ó É tipo uma flexão explosiva com giro Desce Explode e gira E aí Aê Fez mano Você acha que consegue Japa? Você é louco Deixa eu ver Deixa eu ver esse Japa do lado Ó O da Estrona fez essa parada aí viu É mesmo? Fez Vamos ver se consegue Acho que tá mais nas pernas né Acho que dá Japa Vai Japa É isso aí O bagulho é embaçado mano Cara Japa morto fazendo 360 É isso mesmo É isso mesmo É lá Japa Aê Aí ó Boa Vai rolar Vai rolar Acho que ele vai fazer Acho que ele vai fazer Acho que ele vai fazer Se liga mano Vai fazer Vai fazer Girando Pá no seu Pá destaca Vai Aí ó Tá Que isso mano Agora o nome dele não é mais Japa Agora É Robert É Robert Robert Morphe Robert Morphe Boa galera Vamos tirar esse vídeo aí ó Chega mais aí Esse vídeo foi mais rápido Pra galera saber aí A galera que tá migrando a musculação pro canal Conhecer um pouco do esporte também Pra vocês entenderem aí Que é possível Não importa do seu esporte É possível sim Você conseguir fazer calistenia Se você dá musculação Se você dá capoeira Qualquer esporte que você for fazer Você consegue se adaptar Na calistenia Acho que o vídeo de hoje mais foi essa ideia Quem não conhece o Instagram E o canal do Japa Morphe Tá aqui na descrição Desse monstro também Obrigado por ter vindo aí Obrigado por ter passado o desafio lá Representando vocês dois aí Por agregar o esporte Assim como o Leo fez Os caras tem cabeça aberta Isso é esporte Isso é juntar tudo E ó Continue acompanhando o 2x3 Porque eu vou lá na academia Fazer um treino de musculação Com o Japa Morphe E a gente vai fazer um treino híbrido Você vai passar um treino que eu vou fazer Musculação E eu vou passar uma série de híbrido Que é musculação e calistenia No mesmo treino Então você vai juntar a tua experiência Com a minha experiência A gente vai fazer um vídeo lá Então se você quer ver esse vídeo Comenta aqui embaixo Quero ver o vídeo do Mesquitinha Treinando com o Japa Morphe Beleza? Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo do canal Do Calistenia Brasil Fui! Tchau!